Olha só gente, uma jovem tartaruga verde foi solta ontem na praia da Barra da Lagoa, aqui em Florianópolis. Os banhistas que estavam no local acompanharam a volta da tartaruga para o mar. Vamos ver? A soltura sempre é esperada. É a volta ao habitat natural aguardada por visitantes na mesma expectativa de um nascimento. E é quase isso, viu? Só que chega a ser um renascimento do animal recuperado. É um momento único, primeira vez, a gente acompanha só de longe, né? E daí agora nas nossas férias a gente pode fazer parte e acompanhar, né? Acho importante a gente preservar as tartarugas. É muito importante para a natureza. É uma jovem tartaruga verde, espécie mais comum no litoral catarinense. Essa aqui foi encontrada em Bombinhas e trazida para o Projeto Tamar em Florianópolis e já recebeu toda a estrutura para a recuperação. Ela é muito jovem ainda, tem cerca de 30 centímetros de comprimentos e 3,5 quilos. Foi encontrada encalhada em Bombinhas, né? Ela veio para a gente através do programa de monitoramento de praias. E ela tinha sinais de que tinha interagido com pesca, né? Então ela tinha sinais de emale nas nadadeiras anteriores e estava com um nylon preso na boca. Então foi feito o tratamento com ela para recuperar. As tartarugas que interagem com pesca, elas podem se afogar, então elas podem apresentar problemas decorrentes desse afogamento. Então foi feito um tratamento para isso. Só nos últimos 12 meses o projeto resgatou 37 tartarugas. Nem todas voltaram à natureza. É porque as redes de pesca e a ingestão de lixo deixam marcas profundas em algumas. Nesse período de um ano, 18 foram soltas, 16 morreram e 3 ainda estão em tratamento. A nossa parceira aí recebeu alta. Vai poder nadar sem pressa ou no ritmo que o mar achar melhor. Os tratadores do Tamar colocam o animal nesta bandeja. Em poucos minutos, o silêncio dá lugar ao evento do dia. Sente areia, olha para os lados e força. Está quase lá. Na frente, um oceano de oportunidades. Este aqui é o momento mais esperado pelos visitantes, em que a tartaruga sai do tanque, é trazida pelos profissionais do projeto até a areia e é solta. Agora, depois de dois meses, ela vai retornar para casa. Depois que o bom filho, a casa torna, quem fica em terra firme, leva algo consigo. Eles adoram a natureza, os animais, e a gente acha que é importante ensinar na prática, preservar, cuidar e gostar do que a gente tem ao redor da gente. E cada visitante, seja criança ou adulto, ganha algo com o retorno da tartaruga. A gente trabalha muito a questão da conscientização, tanto com os pescadores, que são nossos parceiros, principalmente aqui na Barra, sempre que cai uma tartaruga na rede, eles já ligam para a gente, a gente traz ela para o nosso centro de reabilitação, reabilita e depois devolve. Quanto com os visitantes que vão ali no nosso centro de visitantes, a gente fala um pouco sobre o lixo, sobre essas ameaças. São pessoas que vão para fazer um passeio e saem conscientizadas, ajudando a proteger, inclusive, essa que a gente acabou de soltar agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.